E pelo que eu fiquei sabendo, esse tal de Kelps iria pagar 7.700 dólares por essa Huntsman Emerald. Mas é aí que a história fica triste, né, meus amigos? O pagamento nunca foi feito, só que a faca foi enviada. Essa daqui é uma Huntsman Emerald no CS2, está sensacional, só que ela não é uma Huntsman Emerald qualquer. Na realidade, estamos olhando para uma skin Rank 1 da sua categoria. A Huntsman Emerald com o menor float do mundo, de 0.0005. E essa faca está envolvida em uma polêmica que aconteceu durante os últimos dias e não acabou muito bem. Vamos começar falando do preço dela, uma Huntsman Emerald Infector New hoje. Está custando cerca de 2.650 dólares. Agora, se você quer uma Huntsman Emerald com um float bom, você vai ter que pagar um overpay de, no mínimo, 500 dólares. Então já sobe aí para 3.000 dólares uma faca dessa aqui, um float bom, uma condição legal, por exemplo, 0.00. Essa daqui tem um zero a mais, né, 0.0005 e ela é Rank 1 do mundo. Aqui podemos pensar que talvez teria 100% de overpay, talvez uma faca que seria vendida aí por 5.000 dólares. E esse daqui é o primeiro dono registrado na data base dessa faca, o Grispy, sei lá o nome dele. Ele que aparentemente não é colecionador de skins nem trader, ele apenas abriu algumas caixas e dropou essa faca aproximadamente um mês atrás. E aí ele se viu com a missão de vender esse item, que era então o novo item Rank 1 para essa faca. Se a gente ver aqui o histórico de trocas, uma semana, exatamente uma semana depois de ele dropar esse item, ele enviou para cá. Que era no caso o bot de trocas do site SkinPort, ou seja, ele estava listando essa skin aqui e tentando vender em um site de compra e venda de skins. O melhor crash de CSGO, 100.GG. Com 100% de bônus no primeiro depósito. Milhares de skins disponíveis. Use o cupom login e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito. E todos os futuros depósitos tem 30% de bônus com o login 30. Link na descrição. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Por esse site não é o melhor lugar do mundo para se vender uma skin Rank 1 com o menor float. Aqui é um site que tem muitos itens líquidos, itens que vendem de uma maneira rápida por não ter nada de especial. E foi então que depois de tentar vender a faca durante uma semana no site SkinPort, o antigo dono acabou mandando de volta para o seu inventário. E fazendo isso, ele tem que delistar o item do site. Então, ele não tem mais o anúncio do item, pelo menos nesse site em específico. Mas ele podia listar em outros sites, tipo Buff, ou tentar vender de uma forma privada, diretamente para algum colecionador de skins. E aparentemente ele teve uma oferta de um colecionador que estava interessado em comprar essa faca. Bem acima do valor de mercado, é claro. Por se tratar da Huntsman Emerald Rank 1, que tinha acabado de surgir. E temos então o registro que essa faca, a Huntsman Emerald Top 1, recém dropada, veio parar no inventário de um cara que tinha interesse em comprar ela e chamava Kelpies. E pelo que eu fiquei sabendo, esse tal de Kelpies iria pagar 7.700 dólares por essa Huntsman Emerald. Mas, é aí que a história fica triste, né meus amigos. O pagamento nunca foi feito, só que a faca foi enviada. Eu consegui acesso aqui a essa print que mostra o perfil do Kelpies com a Huntsman Emerald, que a gente consegue ver ali que é a Top 1. O item saiu do inventário do Gricks. Como a gente pode ver aqui no histórico, realmente foi parar em um novo inventário. Mas, esse caso foi relatado no Twitter por um youtuber e streamer, colecionador de skins, que logo após de dizer que o item tinha sido roubado, deixou o link da Steam do Kelpies. Que aparentemente era level 170, cara. Era um Scammer dedicado, e agora se a gente clicar aqui no perfil dele, temos a maravilhosa surpresa de que ele está banido. A conta levou aqui um trade ban e também foi forçada a privar todos os itens. Portanto, agora o inventário está privado, os itens aqui dentro foram banidos e nunca mais poderão ser trocados. Triste é saber que esse Scammer não tinha nenhuma skin valiosa antes de cometer esse Scammer. Então, as coisas que foram banidas e eram do Scammer, valiam praticamente nada, só 50 dólares. Mas, essa Huntsman Emerald, que estava no inventário dele, foi proibida de ser trocada antes de dar uma semana e liberar. Então, agora aparece na data base que a Huntsman número 1 do mundo foi banida. Portanto, ela não está mais disponível para trocar. E a segunda, que 0.0006, agora seria a melhor do mundo. Bom, fico muito triste pelo Gricks, que um mês atrás dropou essa faca aqui em uma caixa, que seria algo assim, que mudaria a vida dele, provavelmente, né? Estamos falando, pô, de pelo menos 5, 6 mil dólares aqui por esse item. Ele tentou vender por 7 mil, que ainda não seria um número absurdo. Mas, pô, velho, os Scammers são fogo. Fico triste pela notícia de que um cara foi escamado e perdeu um item tão raro como esse. Mas, fico feliz que a Valve agiu rápido e o Scammer não conseguiu lucrar um centavo com essa situação, não conseguiu revender a faca e foi banida, então, a conta dele. Fico pensando que um dos motivos da conta ter sido banida tão rápido é que esse tweet aqui pegou 260 mil impressões. O Scammer não tinha reputação nenhuma e o dono podia ter listado a faca em um site como buff, mas por tentar vender diretamente para um colecionador, tem os seus riscos. A única boa notícia nessa história é que o Scammer foi banido e não vai poder tentar roubar outras pessoas com essa conta dele e nem tentar revender essa linda Huntsman Emirates que, infelizmente, vai ficar banida para sempre. F. E, bom, se você viu esse vídeo aqui, cara, muito cuidado quando você ganhar algum item na sua conta, no seu inventário da Steam, porque você chama muita atenção, principalmente quando esse item é registrado nas databases. Scammers vão tentar te roubar. Tome muito cuidado e fuja, cara, fuja. Fiquem safe, não sejam escamados, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, falou. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins.